Saravá, saravá todo dia, saravá todo mundo, bem-vindo. Esse é o Saravá do Jogo de Damas, programa aqui do YouTube, que a gente também partilha no Facebook, convidando todo mundo para se inscrever no nosso canal, dar uma força, enfim, ajudar a gente a crescer. São espaços como esse que a gente espera que sejam cada vez mais disseminados. A gente apoia todos os colegas e os parceiros de mídias alternativas que buscam trazer informações que vão além da mídia tradicional. É o que a gente busca. O Saravá de hoje é para falar sobre uma feira literária de Santa Catarina que, enfim, teve protestos contra a participação de ninguém mais, ninguém menos do que a Miriam Leitão, jornalista da Globo News, que participou ativamente de todo o processo que culminou no impeachment da presidenta Dilma e na prisão do presidente Lula. Miriam foi, enfim, apoiadora de todos os momentos desse descaminho da nossa democracia em que o judiciário se apossou de direitos que vão além do que está escrito na lei, como a gente está vendo pela Vasa Jato que o Glenn generosamente está colocando na mesa. Enfim, a Miriam Leitão sofreu a tal da feira literária de Santa Catarina. Não sei exatamente em que cidade de Santa Catarina foi isso. Posso até abrir aqui a matéria. Ah, Jaraguá do Sul. A feira literária contaria com uma participação da Miriam Leitão e houve vários protestos contra, enfim, de apoiadores do presidente da Regina Duarte, do Jair Bolsonaro. Houve vários protestos, inclusive ameaças de morte via redes sociais. E acabou se cancelando a participação da Miriam Leitão, considerada uma comunista, por essa distorção política que a gente está vivendo, por essa esquizofrenia social que a gente está vivendo, é uma esquizofrenia política e social com deturpação de valores, com deturpação de conceitos, com deturpação, enfim. A gente está vendo até proto-nazista na Bahia, um rapaz negro se declarando reencarnação de Hitler, enfim. Mas o comentário tem a ver com a mídia. A mídia até bem pouco tempo ignorava, ignora solenemente todos os vazamentos do Glenn, sempre coloca, quando coloca, principalmente a Rede Globo, quando coloca, coloca com entre mil aspas, suspeito, parece que, enfim, cheio de eufemismos, para justificar a sua participação declarada, não só a participação, como o seu incentivo aos movimentos que culminaram nesse desastre democrático que a gente está vendo, está vendo e vivendo. Agora a água bateu no umbigo deles, né? Dona Miriam Leitão passou a ser perseguida, assim como já foi Reinaldo Azevedo, como Vila, enfim, como diversos já vinham sendo. Parece que ontem, eu não sei ao certo, parece que aquele rapaz que se descomediante lá do SBT foi demitido porque falou mal do Eduardo Bolsonaro, porque ironizou, enfim. Enfim, nenhuma surpresa para nós que sempre soubemos para que esse governo da Regina Duarte viria, qual era o propósito deles. Mas virou notícia, né? Agora a Miriam Leitão está sendo perseguida por Bolsominos. Eu gostaria só de lembrar que a Flip Festa Literária de Paraty, um evento conhecido internacionalmente, que traz pessoas do mundo inteiro, né? Representantes da literatura, editoras, enfim. É uma festa literária de verdade. O Glenn participou de um evento ali em que foi atacado por cerca de 20 ou 30 bolsominos com fogos, com, enfim, gritaria, enfim. E a Rede Globo fez questão de não se manifestar em relação ao fato. Mas agora chegou ali nas hostes deles, né? Então parece que o silêncio da mídia está começando a se voltar contra ela mesma. É bom que a gente fique atento. Aqui no Jogo de Damas, a gente é absolutamente contra qualquer tipo de perseguição desse tipo. Mas, como eu disse ontem, o dia inteiro em relação a esse assunto, cria cuervos, né? Eles sacaram os orros. Esse corvo foi bem alimentado por Dona Miriam Leitão, por seu Reinaldo Azevedo, por o senhor Vila. São bem-vindos ao lado aqui da indignação. Mas nós estamos atentos e sabemos bem o que vocês fizeram no verão passado. Saravá todo dia, Saravá todo mundo, Jogo de Damas, não deixe de assinar nosso canal, não deixe de acompanhar, compartilhar, dar sininho para receber as notificações, comentar com os amigos, fazer comentários aqui embaixo, aqui onde ficam os comentários, sugerir pautas. A gente está muito aberto. A nossa ideia é nos colocarmos aqui num diálogo e, enfim, você é muito bem-vindo. Saravá! É presente, é passado, é futuro, o céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor, do povo silenciado.